Eu já fiz essa comparação aqui, o problema é que é o seguinte, o Ted é uma pessoa caixando em um boneco, o AME tem 50 bonecos, se o AME fosse pegar todo o dinheiro que ele investe em 50 bonecos, se ele pegasse todo o dinheiro que ele gasta com um piloto e investisse em um boneco só, ele estaria amassando o Ted, a questão é que o compromisso dele é outro, o Ted caixa em um boneco. O AME caixa em 50, paga piloto para 50, então não tem como comparar, o AME gasta por mês quase uns 10k do, só pagando piloto, 10, 15k do por mês, só pagando piloto, se ele colocasse 10, 15k do por mês num boneco, já estaria muito mais forte que o Ted, a gente já viu várias vezes boneco mais fraco, matando boneco mais forte, com diferença de 50, 60k power. O Ted tem muito item reforjado, tem muita coisa, o AME ainda não tem uma massa muito forte e nem grande para poder bater de frente, para poder dar win, juntar com o Star, por exemplo, e dar win. Porque o Star já tem o Imena, o Imena é do Star, o AME já tem o Asia 1, então o Star sair do Imena, por exemplo, para atacar o Asia 2, pode levar a conquistar o Asia 2? Pode, mas também pode levar a perda do Imena, é uma coisa que ele já tem, claro, se juntaram os dois, a luta fica bem forte contra a Hoff, mas eu acredito que o AME está conseguindo ganhar a Hoff mais pelo cansaço do que propriamente pela luta, porque os próprios players estão se cansando, os bonecos fortes estão se cansando, acaba que a galera vai ali meio que saindo no meio do caminho, né? Com isso, o AME passa a cada dia mais, se tornar mais forte, a Hoff é a cada dia mais, mais fraca. O time que mais ganha força hoje dentro do Mirinha é o time do AME, é a aliança dele, é o time que mais cresce hoje, não tem como comparar. Enquanto isso, a Hoff só perde força. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível, Trovax, do Mira para o Nightcrow, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.